Olá, pessoal do canal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Gramática com Marcelo Marques para mais a dica especial da semana, mais uma dica bacana. Pessoal, antes de você assistir a este vídeo, vai deixando aí o seu like, seu joinha, legal? Compartilha este vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Vamos crescer aí este canal a cada semana, ok? Pessoal, hoje nós vamos falar de verbos de ligação, certo? Os verbos de ligação, como vocês já sabem, são os verbos ser, os verbos estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, andar e virar, e assim por diante. A função do verbo de ligação, pessoal, é ligar um termo ao outro. Ele tem uma função não-nocional, não-significativa, ou seja, ele não tem ação. Ele vai ligar um atributo ao sujeito ou um atributo ao objeto, enfim, tá bom? Vamos aqui, dois exemplos para vocês perceberem uma coisa. Na frase, a menina está doente. Percebe que nós temos o verbo estar, o verbo de ligação, porque ele está atribuindo um estado, uma característica do sujeito, no caso, é a menina. Doente é um adjetivo, e ele está atribuindo o que aqui? Um estado, tá? Um estado da menina, doente. Verbo de ligação. Quando nós temos uma construção frasal deste tipo, pessoal, vocês já sabem que nós temos aí o tipo de predicado, que é o predicado nominal. Certo? Certo? Predicado nominal. Predicado nominal é aquele predicado que tem um verbo de ligação, mais um atributo ao sujeito. Certo? Que, neste caso, a função sintática deste adjetivo, do termo doente, é predicativo do sujeito. Ele é o próprio núcleo do predicado nominal. Deu para entender? Agora, olha a sentença de baixo. A menina está no hospital. Certo? Estou aqui observando o verbo estar, igual aqui. Só que agora, depois do verbo estar, eu tenho um termo que vai indicar um lugar. Hospital é um lugar onde a menina se encontra. Quando acontece isso, pessoal, muitas pessoas se enganam e acham que isso é um predicado nominal. Cuidado! Neste caso, o verbo estar, ele passa a ser um verbo intransitivo. Assunto é que vimos em um dos vídeos. Um verbo intransitivo. Porque, na verdade, eu tenho aqui uma circunstância. Ou seja, eu tenho um circunstancial que vai indicar o quê? De um lugar. Ou seja, a função sintática disso daqui. Adjunto adverbial de lugar. Porque está indicando um lugar. Percebe as duas estruturas? A menina está doente. Verbo de ligação. Doente. Adjetivo. Estado do sujeito. Predicativo do sujeito. Predicado nominal. Beleza? A menina está no hospital. No hospital, é o lugar onde a menina se encontra. Então, nós temos um circunstancial. Ou seja, nós temos um adjunto adverbial de lugar, neste caso. Portanto, o verbo estar deixa de ser um verbo de ligação, passa a ser um verbo de ação. E nós temos aqui o tipo de predicado, que classificamos como predicado verbal. Beleza? Deu para entender? É isso aí. Dica rápida para você é aqui no canal Gramática com Marcelo Marques. Inscreva-se no canal, receba as notificações. E não se esqueça de repassar para o seu amigo na sua rede social. Valeu? Aquele abraço a todos vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!